Olá, bem-vindos a México. Meu nome é João Vigalho e estou numa assignação internacional na Vosch Hermosino, que é uma fábrica da divisão Building Technology. Colunas de som é um dos grandes produtos desta fábrica. Outro produto que nós também produzimos aqui e tem muito importante para a nossa faturação são os audiofónios para aviões. Este é o meu colega Carlos Cortes, que é o grande guitarrista dos Arturos. Grande vocalista e grande guitarrista. Não, não é certo. Esta é a minha motivação. O Hermosilho fica no norte do país e tem uma dimensão idêntica à cidade do Porto. A cidade fica plantada no meio do deserto, o que lhe proporciona um clima extremo, seco e com temperaturas interessantes que podem atingir os 50 graus. Cortes é o nome do mar que vem ao estado sonoro e que fica mais perto da Hermosilho. É muito conhecido pela sua diversidade subaquática e esta foto foi tirada por mim com a minha família e um intruso em pano de fundo foi uma oportunidade incrível. A pesca neste mar é rica e qualquer mau pescador como eu saca peixe. A fábrica provove continuamente diversos eventos temáticos e desportivos para os seus empregados, os quais, obviamente, sempre me tenho associado. No jantar de despedida da minha família, que regressou mais cedo por motivos escolares, a voz brindou-nos com os excelentes mariachis, momentos inesquecíveis. Esta tem sido a minha experiência no México que vos recomendo a todos. Hasta la vista!